E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E desta vez eu trago pra vocês mais um vídeo de Pokémon, não! Da série Brackman, Pokémon, tá ligado? O que tem a ver? Enfim, galera, se você gosta dessa série, já deixa aquele like boladão, fortalece nós aí E também, mano, não esqueça de clicar na notificação do canal, que é aquele sininho pra você não estar perdendo nenhum vídeo Porque o YouTube é meio bugado, vocês sabem como é que é Então clica aí, mano, que vocês vão ganhar uma bala E vamos arrebentar a boca do balão no like, no sininho e no botão vermelho pra se inscrever, mano E não esqueça de deixar aí no comentário também dica, pra que eu posso estar fazendo essa série aqui? Porque eu sempre leio os comentários, se tem alguma dica legal eu sempre faço, beleza? Então, nesse episódio, galera, o que eu pretendo? Fazer aquele Mining Jim, como vocês pediram muito, pra nós ir em busca, finalmente, do nosso grandioso armadura de herói Então, tipo, eu já tenho em mente qual armadura vai ser Eu quero que vocês coloquem no... Meio que levei um DC aqui, mas tudo bem É... então vamos lá A sorte minha é que eu peguei esse sufuri aqui E isso aqui serve pra fazer muitas... Não, cadê? Tá, serve pra fazer... É... Gunpowder, mano Rui que eu não vou conseguir fazer muito Eu vou conseguir fazer... Nossa, eu vou conseguir fazer... Só uma, véi Será que eu não tenho mais gunpowder aqui? O segredo é colocar a gunpowder e ver pra onde ela foi O problema... Aqui, ó, oito Aqui, ó, viu? É assim que nós descobrimos quando nós tem mais coisa e a gente não tá enxergando Agora sim, agora eu vou conseguir fazer... Não mudou muito Mas, pelo menos, fizemos dois E nós podemos fazer mais É só levar isso aqui comigo E... 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 isso aí Então nós já tem, tipo, dois manujinhas Só nós ir em uma camada E utilizar isso aqui E nós tem a nossa super picareta Que vai minerar, tipo, muito rápido Então, tipo, é muito de boa Eu vou descer esse meu túnel E eu vou usar um boladão Porque, tipo, é boladão E aqui, tipo, nós vai conseguir Um negócio bão Eu preciso ir em uma camada Boa, né? Por favor Preciso ir em uma camada boa Então eu preciso descer muito Mas muito 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 Quebra isso aqui? Deixa eu ver onde... Tá, eu preciso descer lá Preciso descer tudo isso aqui Aqui eu já tô em uma camada boa Até 16 Mas sabe, eu quero... Aqui Aqui parece ser o canal Aqui parece ser o canal, galera Parece ser o canal Vamos lá Pum! Ih, moleque! Abrimos Abrimos o buraco Vamos ver se tem coisa boa Opa, já tem aqui isso aqui que eu quero Preciso disso aqui Preciso disso aqui Mano, é só nós fazer a limpa Nesses trens aqui Isso aqui eu vou pegar tudo Porque nós é bem desse mesmo Preciso pegar isso aqui também Pra fazer as minhas coisas Se eu precisar Quero tudo isso aqui Quero tudo Porque eu preciso de tudo Isso aqui principalmente É, não Principalmente não Mas eu pego também Não tem problema É, isso aqui Pega tudo, tudo, tudo Porque eu não posso deixar nada E principalmente Isso aqui Mano do céu Sai, zumbi Nunca não tem espada Pronto Vamos aqui Pegar tudo isso aqui É, eu tenho que pegar Bastante coisa Eu tenho que fazer a limpa Nisso aqui Porque, mano É bastante coisa Que nós temos que pegar Principalmente aqui Pra nós fazer algumas Espadas ultimates Se precisar Beleza Beleza Aqui Nossa, cara Tem coisa pra caramba Aqui mesmo Vamos pegar tudo Não tem problema não Pegar tudo, né Tem que pegar tudo Vamos fazer a limpa Só, na verdade Opa, carvão Carvãozinho Sempre é bom na ST Porque, enfim É carvão, né Carvão é vida Nossa, aqui não Não foi muito bem Deixa eu ver onde eu abri Nossa, abri na Abri na camada Errada também, né Meu, caneco Nem veio tanta coisa boa Assim Nem veio tanta coisa boa Eu acabei abrindo A camada errada Mas deixa eu pegar aqui O que eu consegui E já vamos pra camada Corretamente correta Pega esse aqui também Que é meteoro Tá muito bom Pegar uns ouro Vamos descer aqui Pra camadinha Pra camada Qual camada eu tô 15 Mais um bloco Deixa eu pegar esses aqui Que é bom Esse aqui também Esse aqui também Não, não Esse aqui não é bom não Esse aqui não é bom não Esse aqui não é bom não Corre Brasil Meu Deus Meu Deus Essas formiguinhas São muito chatas Velho Eu odeio essas formigas Cara Sério Pense nos bichatos É isso E eu não sei o que tá acontecendo É que não tá aparecendo Os nomes minérios Pra mim Isso aqui tá chato Pra caramba já Deixa eu só vim aqui E vim na camada Boa Ó Essa aqui vai ser a camada boa É aqui ou nunca Meu Deus Meu Deus Bom galera Vamos minerar tudo isso aqui E ver o look Que dá né mano Não Mas essas formigas Tão me perseguindo Meu Deus Sai suas formigas Chata Que saco Na moral No Tchau, tchau Enfim, galerinha, terminei tudo Minerei bastante, velho Foi trampo, mas valeu a pena Valeu a pena, mas eu consegui pegar várias coisas Que eu queria, várias coisas importantes É, eu já tô deixando aqui Esquentando isso aqui, porque nós temos que fazer Isso aqui primeiro, tá ligado? Isso é uma das coisas que eu mais preciso fazer Então vamos já produzir esse trem aqui Pra quê? Vai ficar suavão, tá ligado? É, deixa eu ver aqui Eu não tenho madeira, mano, como é que? Ah, tá, eu preciso pegar madeira Madeira Aqui já tenho Não sei, não, essa madeira acho que nem vai dar pra utilizar Porque eu acho que nem, sei lá, meio bugadona ela É, cadê minhas madeiras, mano? Cadê minhas madeiras falando isso, sério mesmo? Aqui, então eu vou pegar uma desse aqui só Já vai servir Beleza, vamos ter que fazer o nosso Pistãozão, pistãozão Que é bem de boa Ah, eu tenho que esquentar um ferro Ah, vou esquentar um ferro só Porque infelizmente ela precisa esquentar um ferro Eu não tenho nenhum ferro Ah, não, não, eu tenho ferro pronto aqui Eu tenho ferro pronto Não vou esquentar nada, não Tenho ferro pronto aqui Vamos economizar Porque nós temos que multiplicar todo o nosso minério Porque nós temos que... Tudo Vamos lá, vamos fazer aqui, então Aqui, o pistãozão Bolado Coloca aqui Uma redstone Olha, meu parço Uma redstone só, meu parço Depois eu vou fazer vários, vários Vários desses Porque nós precisa Aí, aqui Beleza, pegar nosso pistão Agora sim, né, pode Produzir isso aqui Eu só preciso pegar minhas pedras aqui Pra eu poder produzir Que é aqui Aqui Deixa eu ver Ahn Aí, aí, em volta Nossas pedras Aqui Nossa, já estamos fazendo aqui nosso multiplicador Multiplicar muitos minérios Beleza, fizemos nosso multiplicador de minérios Agora sim, mano Agora nós só vem aqui E coloca aqui, ó Pou Beleza, agora nossos minérios vai ser multiplicados E era isso que eu queria, mano Isso aqui Era o que nós mais precisava Então nós colocamos aqui uns carvãozola aqui Coloca uns carvãozola Bolado pra arrebentar A boca do maluco É tudo Ih, moleque É show, né, maluco Já vai ficar bom demais Estranho Deixa eu ver o que mais que nós precisamos fazer É... Tá Agora nós precisa Deixa eu até vir aqui no Ney E já arrumar aqui, ó Super Hero E eu preciso produzir Isso aqui Isso aqui Vamos ver Eu preciso de bloco de ferro Beleza 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 Então, tá Vamos fazer aqui o que eu preciso Ah, deixa eu pegar mais um pouquinho aqui Pra produzir aqui Porque eu preciso fazer uma crafting table Beleza Crafting table feita Precisamos de stone pra fazer aquela stable bolada Nós já tem aqui Então nós faz aqui Acho que é assim Beleza Deixa eu ver mais o que eu vou precisar Uma stone já tem Beleza Só vai faltar os blocos de ferro Que nesse caso eu tenho que esperar ficar pronto Aqui Os meus minérios Porque tem que ficar pronto Porque se não ficar pronto Não tem como produzir nosso tranque Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha pra eu fazer Porque eu já faço Eu acho que o correto seria Eu fazer aquela A minha plantaçãozinha Bolada Enquanto Fica produzindo nossos ferros E eu ainda, tipo Não, não Não posso fazer Porque tem que produzir meus ferros Então vamos fazer logo A nossa plantaçãozinha Aproveitar Dá nada Vamos aproveitar E vamos Eu tenho Eu tô com um bichinho aqui Ah, eu tô com uma formiga, mano Achei que era isso aqui Era um mosquitinho Pra poder voar Chato Cadê minha fadinha bonita? Meu Deus Cadê minha fadinha bonita? Furdinha, furdinha Furdinha aqui Beleza Ai, ai Ai, ai Hum Sobe, fi Voa Voa, fadinha Voa, fadinha Voa Ah, meu Deus Tem uma fadinha aqui no meu quarto também Uma borboleta Que isso, mano De onde surgiu essa borboleta no meu quarto? Meu Deus Meu Deus Sai Meu Deus Meu Deus, galera Tô sendo atacado Uma borboleta Perceiro, mano Ô, louco Ô, louco Beleza Beleza, galera Beleza Voltei Voltei Nossa Tô falando, mano Foi atacado Uma borboleta Meu Deus Meu Deus Que isso Não, a plantação Bricaco Vai ser bem Bem, bem, bem Bem na da vida Vou fazer uma plantação aqui Uma Só pra Ficar no Na gaita mesmo Por quê? Como pode fazer pra vocês Porque eu tô Preguiça Ah, deixa eu ver se tem mais outro lugar Pra Plantação vai ser tudo Separado Depois não vai fazer uma plantação bonita, cara Depois não vai fazer uma plantação bonita Agora só precisa fazer uma plantação mesmo Deixa eu ver aqui, ó Ah, mano Aí, ó Tá bom Deixa eu guardar esse set aqui, ó Três Já tem uma plantação bonita Depois não vai fazer uma plantação melhor Não adianta fazer uma plantação tão bonita agora Porque eu nem sequer Arrumei minhas coisas fazendeiro Eu sou um fazendeiro, cara Eu sou um fazendeiro nato Eu sou um fazendeiro É Deixa eu quebrar isso aqui Não quero mais quebrar isso aqui também Tá ligado? Caso isso é tão fácil Mano Eu não sei se eu mostrei pra vocês Mas eu Dei uma Uma reforma na casa aqui, mano Ó o grau Senta o grau disso aqui Nossa, mano Aqui vai ficar tipo Várias máquinas Nossa Alguns baús Fazer Umas entradas pra sala de baú Umas coisas meio loucas assim, tá ligado? Que às vezes façam algumas coisas secretas Pra deixar nossos baús principalmente, tá ligado? Eu quero fazer umas coisas bem legais Nossa, ó Já tem Já tem suficiente aqui pra nós fazer Muitos blocos Deixa eu fazer aqui Beleza Então nós já vamos poder Produzir a nossa Máquina Vem aqui Vamos já colocar aqui 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 Aí já vamos conseguir produzir Finalmente A nossa Máquina De Fazer armadura De super Herói Mané Tamo aqui com ela Switch Fabricator E aqui E aqui nós vai produzir O nosso Heróizinhos Eu não sei bem onde eu vou pôr Mas eu vou pôr nessa sala aqui Isso é certeza Então como eu não sei ainda onde eu vou pôr Eu vou pôr aqui escondidinho mesmo Pra fazer o nosso trem E aqui mano Nós localiza a nossa armadura E faz Mano Só tem armadura monça Só tem armadura louca Tá Tem armadura aqui que não tá aparecendo ali do lado Não sei porquê Não sei o que tá acontecendo aqui Cadê? Cadê? Gente Gente Eu quero minha armadura Gente Ah Assim aparece elas Ih Moleque Agora Nossa mano Tem cada armadura Tem armadura Nossa Olha Tem Tem umas armaduras muito loucas mano Martim Tem Reverse Flash Snult Cacto Deixa eu ver o que mais tem aqui Falcon Deadpool Colossus Colossus é louco hein Forte hein Capitão América Mas mano Não é esse O que eu quero fazer mesmo É o Antman O Homem-Formiga Por quê? Velho Por que eu quero fazer ele? Porque tipo Isso aqui vai ser muito bom Não quero fazer só ele Quero fazer várias armaduras Mas essa armadura vai ser mais uma armadura Defensiva Como assim Sky? Uma armadura defensiva? Hã? Não tô entendendo mais nada Tipo assim Quando eu for atacar Invadir Né? Eu posso transformar Já que nisso aqui eu fico Pequenininho Eu posso me transformar No Homem-Formiga Entrar Na base do inimigo Sem ele perceber E depois mano Eu dou no pé de lá Tá ligado? Depois tipo E quando eu for atacar Eu posso ter uma outra armadura Que seja Pra mais forte Tipo O Iron Man Né? O Iron Man Ele já é uma armadura Que dá mais dano Vamos saber assim Posso utilizar ela Pra sair na porrada Tá ligado? Então tipo Muito legal isso Eu só não sei Como que uso Os nossos poderes Eu só queria ficar pequenininho Como que os nossos poderes Eu já não sei Mas vai descobrir agora Vamos descobrir isso aqui Em controles Vamos lá Meu Deus do céu Preciso armar isso aqui Tá aqui ó É... Aqui ó Open máscara Open máscara Vamos deixar aqui ó Isso aqui É... Eu não... Hum... Deixa eu ver Vamos deixar aqui Tudo o botão Doidos aqui Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui Deixa eu ver Onde já... Não Onde já aqui 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 Tá ligado? Não Porque isso aqui Eu sei que não tem Depois o organismo é melhor Só pra nós Testar aqui Os nossos poderes Uhuhuhuhu Moleque Tô pequenininho Que figuradão Moleque Eu tô pequenininho Ihihih Ihihih E quando eu fico pequenininho Eu ganho super força Fico mó fodão Pô, mas tem um tempo Ele tá vendo que eu tenho um tempo Depois é o... Eu não fico Eu volto normal Isso aqui Eu gosto muito desse mod aqui Mano Porque é muito realista Pra quem não assistiu Homem-Formiga Sabe Que ele tem um tempo Ele não fica É... Pra sempre Pequenininho Né? Ele... Ele... Uma hora ele cresce de novo Automaticamente Isso é muito maneiro Velho Olha só mano Então tipo Nós podemos entrar em vários lugares Tipo Muito pequenos Sem perceber Porque isso aqui É muito pequenininho Mano É tipo uma formiguinha mesmo Tá ligado? Literalmente É uma formiga Então tipo É muito 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 difícil De alguém Perceber Que nós chegou No trem Mano Mano Olha que bonito Será que tem como abrir a máscara? Uma ser louca Tivesse como abrir a máscara Ia ser louco 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 Mano Eu gostei muito dessa armadura aqui E agora eu só preciso fazer Uma espada Porque a técnica menor não tem espada Hum... Deixa eu ver se eu tenho minério Aqui pra fazer uma espada Eu não tenho Eu não tenho Mano Eu tenho que minerar mais Eu deixei alguns urânios Algumas coisas Mas vamos fazer uma de... Não Um de não Aqui ó Vamos fazer uma de... Dessa aqui mesmo Porque já serve Já pra nós ficar Um pouquinho Pra nós matar alguns bichos Tá ligado? Depois a gente faz uma ultimate Não vamos focar na ultimate agora não Tem demais coisa Só queria ficar nessa armadura Pra não ficar tão fraquinho Pronto Agora nós temos uma armadura Boa Uma espadinha Pronto Agora é só nós entrar Na era da máquina Eu não sei o que eu vou fazer Vocês querem que eu faça já uma carry Algumas coisas assim Pra nós ficar minerando Suavão Pra não precisar ficar perdendo mais tempo minerando Fazer umas máquinas de multiplicação muito louca Fazer umas coisas muito louca Ir pra lua Fazer... Mano Mano Só deixem no comentário O que vocês querem tanto Que eu faço isso aqui E velho Se você gostou desse vídeo Já deixe aquele like Pra eu estar continuando no próximo episódio Fazendo coisas mais legais Pra vocês Eu juro que eu vou tentar Se você gostou desse vídeo Deixe o like Não esqueça de conferir os vídeos Que vai estar passando aí no canto da tela E se inscreva no canal O Skyzinho vai nessa Aquele beijo Falou e... Fui